Vocês estão bem? Deixa eu te tirar daqui. O quê? Vocês estão me ajudando? E por que não ajudaríamos? Nós fomos feitos pra isso. Mas, por tudo que eu fiz com vocês... Olha, certas coisas a gente releva, sabe? Irmã? Irmã? Ai, que bom que você está bem. Estou bem. Eu queria me desculpar. Eu esqueci que o mal nunca resolve as coisas. E foi certo vocês derrotarem a minha mãe, porque ela era do mal. Obrigada por me fazer entender. Não tem de quê. O que está acontecendo aqui? Princesa Twilight. Princesa, princesa. Vocês não perceberam, mas existiu um Jindle aqui. Então, nós conseguimos derrotá-lo. Como ainda pode existir Jindle? Bom, não existem mais. Acabamos de derrotar ele. Então, por favor, prendam ele antes que ele acorde. Obrigada. Princesa, vocês são incríveis. Que isso, princesa. Nossa, princesa Twilight. Nossa, meu Deus. Vamos, Nightmare Night. Vamos, princesa. Nós conseguimos, Pink. Nós conseguimos. Sim. Eu nem sabia que éramos capazes de fazer isso. Bom, o que você acha que vai acontecer agora? Bom, acho que nós vamos acabar voltando às nossas vidas, como eram sempre. Mas, será que teremos mais aventuras como essa? Quem sabe? Talvez algum dia, não é mesmo? Eu realmente estou muito cansada para pensar em novas aventuras. Ai, que bom que tudo deu certo. Pessoal, tudo bom? Eu queria falar com vocês uma coisa importante. Muito importante que eu tenho que declarar aqui, agora, neste momento. Neste momento. Então, presta atenção, então, né? Então, presta atenção. Maravilha. Eu queria dizer... Declarar, na verdade. Primeiro, eu quero agradecer. Meu Deus, sou muito confusa. Desculpa. Eu queria agradecer a vocês, Pink e Flutter Butter, Que esse tempo com vocês foi o melhor tempo que eu já tive na minha vida. E eu sempre me sentia feliz porque eu estava ao lado de vocês. Mas, não era só isso que eu ia dizer. Eu tenho uma declaração para dizer aqui. É um chip. Muito aguardado. Todo mundo sabe que chip é esse. Não, não é Rainbow Blitz e Flutter Butter, ok? O quê? O quê? Ah, para! Ah, que coisa! Sorry. Mas é um chip que ninguém percebeu, eu acho. Quem percebeu, bota nos comentários. O quê? Ah, tudo bom. Harry. Eita, prela. Gente. Eu queria dizer que eu e a Harry, nós... Exatamente. Exatamente o que vocês estão pensando. Né, Harry? Não acredito. É o chip! É o chip! Amo vocês, lindas, maravilhosas. Beijos.